Muito bom dia a todos nesse dia 10 de outubro de 2022. Estamos exatamente na rua Luiz Guimarães aqui mostrando a mesa, né? A rua mais larga, mais comprida, mais bonita, mais ecológica do universo. Observem só, senhoras e senhores. Observem só a beleza desta rua. Essa é a Luiz Guimarães. Repetindo a rua mais comprida, mais larga, mais ecológica do universo. Observem só os pombinhos. Consegue mostrar os pombinhos aqui para vocês. Ali tem água para eles, estão tomando água. Vejam só como é comprida, larga e arborizada nos dois sentidos. A rua Luiz Guimarães. Álvaro Vene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta, terra, via, lago, sistema solar, universo. Observem o sal cearense. Mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana. E por mais um vídeo legal. Tchau, tchau pessoal. Valeu Jesus. Tchau. 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 Tchau.